Galerinha, tô de volta com vocês pra mais um vídeo de FC Mobile, começando aqui no multiverso do Invictus e pra gente fazer um 2.0 das crônicas diárias. Até porque, não sei se vocês perceberam, mas a EA fez uma mudança muito importante aqui dentro do evento. Passou um pouco batido, mas sem sombra de dúvidas dentro do que a gente tá ambientado com a atual temporada, pode deixar esse evento com cartas muito tops. Deixa o likezão aí, se inscreve no canal, comenta aí nos comentários se algum desses ícones se interessou. Lembrando que nós temos uma parte 1, temos o vídeo onde eu falo dos 14 jogadores que estão escondidos aqui e algumas dúvidas de sempre, né? Dá pra pegar todas as cartas, dá pra jogar todos os dias e o evento, ainda por cima, te adianta lá na bola de ouro, pois se você jogar, você vai conseguir tokens universais. E eu vou começar aqui pela parte de fora, galera, pra gente trocar uma ideia sobre uma mudança que a EA fez aqui dentro do evento crônicas diárias. E assim, meus manos, na minha concepção, a comunidade, às vezes, valoriza muito pouco conteúdo de graça do jogo. A galera fala que falta gameplay, fala que falta eventos bons, mas prioriza pack open. É só vocês olharem as views de um pack open e as views de um vídeo como esse, que é um vídeo que tá ajudando, talvez, a você a ter uma percepção até melhor sobre algumas coisas, né? Mas enfim, até eu tô aqui fora pra gente lembrar de um evento que muita gente, às vezes, criticava, mas quando ele foi embora, todo mundo reclamava, que no caso, eram as contratações misteriosas. Quem se lembra daquele evento que se você se dedicasse a pegar ali algumas cartinhas, você não tinha que fazer nada dentro do evento? Você acabava no acúmulo de algumas semanas ganhando cartas do Mascherano e ganhando até boas forragens pra fazer troca, pra fazer prorrogação, entre outros. Esse evento, quando ele foi embora, galera, muita gente reclamou. Dado em vista de tudo que a gente tem dentro do jogo, ainda era um evento legal, pois você não tinha que fazer esforço nenhum e ainda ganhava os Mascheranos. E falando um pouco dessa grande mudança, rapaziada, que ela não está na mecânica de jogar, ela não está, de certa forma, nas cartas, entre aspas, e ela não está também aqui nas trocas. E sim, que a EA percebeu que classificar as cartas e mandá-las pro evento é algo que tá dando certo, rapaziada. Eles haviam feito isso com o Henry, fizeram com a carta do Stan, nos últimos tempos trouxeram uma carta do rival do que vai sair gameplay pra vocês aqui nesse canal, e agora eles modificaram aqui as cartinhas como um todo, né? Todas as cartas agora estão na joia azul, você já pega a carta com duas classificações. Acho isso positivo? Acho. Até porque a mecânica e a médica dos Mascheranos, ela é totalmente nociva. E ela acaba, de certa forma, te privando, talvez, de viver coisas mais interessantes no jogo. Por exemplo, na época do evento Tots, foi uma época que eu sabia que a galera estava muito acostumada com cartas sem valor de venda. Mas naquela época também, o drop dos pacotes das trocas do prop pack de 3 mil joias era absurdo. Toda hora tinha alguém tirando o Dauglich, toda hora tinha alguém tirando o Vieira, toda hora tinha alguém tirando o Balak, então a pessoa nem pensava. Ela logo classificava as cartas e lançava no time. Só que o porém, galera, é que com o tempo passando, nós mesmos aqui da comunidade percebemos que Mascheranos viraram mais moeda pra você farmar dinheiro do que de fato uma vantagem pra você upar suas cartas. Até porque foi o que eu falei com vocês no vídeo da conta do Zero ontem. Dentro da minha concepção, a melhor estratégia pra carta dos Mascheranos atualmente é você comprar uma carta que ela já custe caro, que seja uma carta que ela atinge um preço muito alto e upar ela no talo e depois vender. E pegar o seu lucro e comprar o que você quer no mercado. Muito melhor do que você upar o time, muito melhor do que você upar a carta que você nem sabe se vai usar a médio prazo, entre outros, né? E assim, galera, essa situação aqui de colocar classificação nas cartas eu achei muito legal, exatamente porque tem até o asterisco que eu falo pra vocês, né? Uma carta pra você utilizar numa ranqueada, no nível de brincadeira básica, se ela tiver numa joia roxa, tá muito bom. Aí no caso, tem até a situação de você talvez querer upar a carta pra usar ali no campeonato ou coisa do tipo, mas aí é individual, é de cada um. E você colocá-la já na joia azul e oferecer a possibilidade de só mais dois Mascheranos pra pessoa upar a carta pra joia roxa, eu achei espetacular. E assim, galera, dando uma analisada em algumas cartas que eu já liberei aqui na minha conta secundária, né? Que vai ser de um de vocês aí logo menos. Pra vocês terem ideia, ó, já tem carta que chega ao geral 104. Se eu não me engano, é o Chá Fernandes que eu liberei lá na conta principal. Temos o Baresi, ó, que ele bate geral 103, que eu acho um ger bem legal, diga-se de passagem. Se você analisar a ficha dele como um todo, é uma carta ali voltada a nível defensivo, é uma carta com poucas findas, mas já tá com um nível de marcação bem legal. Sendo que tem uma dedicação ao jogo que é bem top. Fora que tem recursos também de características especiais ótimos também. E até o farm da carta, mano, se você parar pra analisar, ele ficou até bem mais fácil. Que ele depende exclusivamente mais de você jogar do que necessariamente de você comprar alguma coisa pra poder tá jogando por aqui. E até essa carta, se ela não servir pra você, de certa forma, pra colocar no time, você pode jogar numa troca POTM, você pode ali jogar numa outra troca pra pegar pontos de prorrogação, como eu disse, e farmar tokens ali pra poder pegar outras cartas de certa maneira. Assim, eu achei bem legal. Ainda tem a situação daquela galera que prefere o Mascherano, que eu não acho que a pessoa tá errada também, ela tem que pensar da maneira que vai beneficiá-la. E ela pode pegar também os tokens universais. Mas o grande ponto é, esse evento aqui é um evento free, e ele tá se apresentando como um evento bem agradável, principalmente depois dessa modificação. Por exemplo, ó, o próprio Dalglish, galera, atingiu stats ali bem legais pra uma carta de atacante que talvez você nem coloque no time titular. Mas coloque num banco de reservas, por exemplo, ó, você vê que ele atinge um ritmo bem legal, uma condução bem top, a finalização dele também tá ótima, diga-se de passagem. Tem 5x5, tem fôlego legal, tem dedicação top, enfim. Uma carta bem atrativa também, apesar de aquele ger que pra muita gente não ser o tão atrativo. Mas é aquele papo também, né, geral ultimamente, galera, não é uma métrica clara aqui pro jogo. E a pessoa que foca em G é arriscada ela passar mais raiva do que ela ter vantagem, e esse que é o ponto. E até o próprio Van Basten, mano, que eu também já desbloqueei, ó, ele atinge o geral 104 aqui pelas stats gerais. O único ponto dele que ele tem 3 de fintas, né, mas é um jogador com muito físico, dedicação top, uma carta bem atrativa também. Se você gostar ali de usar um corte de calcanhar, utilizar do centroavante ali um pouco mais robusto, também não acho loucura você colocar no seu plantel. E ainda tem o Del Piero e o próprio Berkamp, né, mano? São dois jogadores aqui que são muito utilizados de maneira geral. O Berkamp aí até modificou a função dele, ó. Lançou ele como meia armador com 4,5 de fôlego, 4 de fintas, tem ali destreza, né? Se você quiser usar como meia armador pode utilizar também, ó. Uma carta bem legal também pra gente utilizar no banco, principalmente depois dessa adição. Mas enfim, galerinha, comenta aí nos comentários a sua opinião sobre essa mudança. Vale lembrar que nós tivemos uma outra mudança aqui dentro do jogo também. A EA reduziu em um ou dois dias aqui a central do futebol. Você tem até a segunda-feira à noite pra poder jogar as partidas-chave, ó. Pra vocês terem ideia, ó, já mudaram as partidas e já são daqui a sete dias da semana que vem. Tottenham e Chelsea, Monsheglade by Borussia, Al-Shahad Al-Nasser, Atlético de Madrid, Sevilha, rapaziada. Enfim, deixa o likezão aí, assiste a primeira parte desse vídeo e deixe nos comentários a sua opinião também. Pois assim, galera, eu vou trazer um vídeo do Rivaldo que eu preciso falar sobre o Rivaldo com vocês. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.